Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia e reprodução humana assistida. Olá, você amigo da TV Sudoeste, você minha amiga, estamos de volta com o Vida Mais Leve, mais um sábado que estamos juntos. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental e qualidade de vida. Nesta semana nós vamos entrevistar as psicólogas Elisiane Andoli, que é responsável técnica pela Clínica Escola da FADEP, e a Gabriela Frigoto Zorzan, que é psicóloga do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Pato Branco. E ambas também são colaboradoras do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Sejam bem-vindas. Obrigada, Viviane. Obrigada pelo convite. Obrigada, Viviane. É um prazer estar aqui. E Elisiane, fala pra gente então por que é importante falar da saúde mental. É importante falar de saúde mental, Viviane, e entender um pouco do conceito. O conceito de saúde mental é muito amplo, e nem sempre é fácil a gente identificar aquilo que determina esse conceito. No entanto, assim como falar de saúde não é somente a ausência de doenças, também saúde mental não é a ausência de transtornos mentais. Então, nesse sentido, cada vez mais ela tem sido entendida como o produto de complexas e múltiplas interações, que incluem fatores biológicos, psicológicos e também sociais. Os fatores biológicos seriam as predisposições, né? Aquilo que a gente herda naturalmente. Os fatores psicológicos seriam aqueles que fazem os processos mentais, né? E comportamentais dos seres humanos. Eles também envolvem a psique e as emoções. E também faz parte da singularidade do sujeito, né? Então, faz parte daquilo, da forma como ele vê o mundo, como ele enxerga o mundo, quais são as possibilidades, né? Que ele vê pra sua vida. E os fatores sociais seriam tudo que acontece na sociedade e que influencia na vida do sujeito. Então, seriam, por exemplo, os fatores econômicos, políticos, histórico, cultural. Por isso que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela estipula o conceito de saúde mental por ser a capacidade que o indivíduo tem de apreciar a vida, né? De buscar um equilíbrio entre as suas atividades e a resiliência psicológica. Elisiane, para aumentar, então, esse bem-estar coletivo e também pessoal, existem algumas estratégias que permitem a prevenção de transtornos psicológicos? Sim, Bibiane. É importante o autoconhecimento, né? Nós colocamos como a principal característica pra essa saúde mental e coletiva e individual. Então, é importante saber quem se é, o que se deseja, é importante saber aquilo que mais te agrada, aquilo que menos te agrada. Também é importante que a pessoa tenha hábitos saudáveis, que são a alimentação, exercícios físicos, que ele mantenha também um conjunto de afetos, né? De estar junto com as pessoas que ele ama, os amigos, a família, no local de trabalho. De preferência, que todas essas andem junto, né? E também é importante manter a mente ativa através de leituras, meditação, através de exercícios. Então, a pessoa precisa encontrar a sua melhor forma de viver, né? Nós, aqui do Ocidente, nós temos o hábito de buscar muito autossatisfação, né? Em primeiro lugar e antes da autorealização. Então, as pessoas precisam se conhecer pra depois buscar essa autorealização. E agora a nossa pergunta é pra Gabriela. Gabriela, qual o caminho para ter saúde mental no século da ansiedade e da depressão, Gabriela? Então, Bibiane, eu acho que primeiro é importante a gente entender um pouco o porquê que nós estamos numa época com uma ascensão tão grande de transtornos como ansiedade e depressão, né? Então, buscar uma saúde mental e qualidade de vida nesse formato de sociedade que a gente está é um desafio. É um desafio muito grande. Mas, sobretudo, é possível. E de que maneira, né, que há essa possibilidade? Quando o sujeito começa a olhar pra si mesmo, começa a entender quais são os seus desejos verdadeiros, consegue separar o seu querer das demandas do outro, das exigências do outro, que muitas vezes são pesadas, que sufocam, e ele começa a resgatar a sua força vital, sabe? A sua força de vida, os seus interesses, os seus desejos. E aí a gente pode pensar que esse autoconhecimento vai promover saúde mental, qualidade de vida e uma possibilidade de atravessar o percurso da vida sem depressão, sem transtornos de ansiedade. Gabriela, e você falava, então, desta busca desenfreada pela felicidade. Mas, afinal de contas, onde encontrá-la? Como encontrá-la? Como cada um deve buscar esse sentido verdadeiro da felicidade? É importante a gente parar pra pensar, porque paira muito no imaginário coletivo a felicidade como um estado de bem-estar pleno, como uma ausência total de tensões, uma ausência de desprazeres, aquela noção de equilíbrio, assim, agora tudo tá bem, tudo vai continuar bem até o fim, né? Pouco parecido com a noção de paraíso, né? Essa felicidade não é real. Ela não existe. Porque a vida é um constante atravessamento de coisas, de momentos bons, de momentos de interesse prazer, de momentos de aflição, de momentos de sofrimento. A vida é esse conjunto, é esse kit completo, né? Significa que a felicidade não é possível, pensando nessas, no que a gente falou até agora? Ela é possível. Mas em que caminho? Em que sentido? A partir do momento que o sujeito começa a se conhecer, olhar pra si, reconhecer os seus verdadeiros desejos, reconhecer quais são as coisas que lhe dão mesmo satisfação, e pode viver isso, se está pautado na comparação com os outros, se está pautado na questão do consumismo, ou mesmo da questão da renda, né? O que a gente vê bastante atualmente. As pessoas não sabem mais dizer quem elas são, o que elas gostam, o que elas não gostam. Então a felicidade tá em resgatar isso, em se resgatar pra poder viver. E nesse processo de se resgatar, resgatar seus interesses, é o processo que também vai gerar forças pra que a pessoa faça o que faça a vida, poder enfrentar os problemas que surgem, e poder atravessá-los, dando continuidade ao seu viver. Saúde mental e qualidade de vida. Nós pensamos no seu bem-estar, amigo telespectador. Obrigada às psicólogas que estiveram conosco hoje, a Elesiane e também a Gabriela. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer, Viviane. Obrigada a você pelo convite, e muito obrigada a você que esteve com a gente em mais um Vida Mais Leve. Te esperamos no próximo sábado, aqui no nosso quadro. E lembrando sempre, né, levamos a você sempre qualidade de vida, bem-estar, tudo isso pensando em você. E se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Um ótimo sábado! Tchau!